O que não fazer quando toca o alarme da loja? Caceta! Não sou eu, deve ser incêndio! Senhor! Senhor! Não adianta fingir que tá dormindo, senhor! Acorda, dorminhou! Quer fazer um cartão da loja? Ô! Tô sem febre! Oh, você tá roubando alguma coisa aqui da loja? Olha quem tá assim! Só assinar aqui e o senhor já pode treinar hoje mesmo, é só procurar o professor Luiz ali dentro... Você que é o professor? É, sou eu mesmo. Eu sou instrutor! Ah, desculpa! É porque eu tenho que fazer aqui essa série! Essa... É... Dá uma coisa aí, dá um negócio! É uma coisa? É um sapato! Funcionou! É, tá tudo no chão aí agora... É, vamos lá então... E aí, quando eu entrei na cozinha, o chefe me despediu... Talvez porque eu tenha cuspido em um ou dois pratos que você comeu... Eu preciso abrir essa ca... Agora você não faz o barulho do vidro! Andrés, o efeito tá na mão... Tá, a gente não pode esbarrar em coisa nenhuma que ele faz... Era de plástico! A mamãe tá... Ainda bem que eu fiquei com as chaves! Eu vou botar suco de uva... Ela nunca vai ficar... Ela nunca vai ficar... O peso da... Do líquido... Andres, vamos fazer mais uma! Olha a pamonha, ela quer roubar a pamonha, passando aqui na sua rua! Andrés, mais uma cena para o título no meio! Cenas Improváveis, todos jogam! Nesse jogo eu vou tirar sugestões de cenas que vocês escreveram lá fora, daí quem tiver alguma ideia, dá um passo a frente... Ah, não, pai! Pai, olha, isso aqui é um DVD pirata! A gente não deve... Os três amigos? É, pai, eu tinha pedido os quatro amigos, que é muito mais legal... Que bizarro eu me escutar! Bizarro, bizarro! Deu muito tilt agora, não sei o que dizer. Não sei pra gente continuar. Toma, eu queria muito agradecer ao nosso músico, que faz pesquisa... É preguiçosa pesquisa? É! Mas assim... Eu acho que ele tá querendo tomar meu lugar, tipo, não preciso mais de você, já tá tudo aí... Tem campainha aqui também... Então, fica! O que aconteceu? Nossa, um piano! Você tá me dando trabalho, prazer, eu sou seu anjo da guarda! Nossa! Nossa, eu vou agora pegar... Não! Ah, pode passar! Obrigado, viu? Eu baixei a agenda certa! Eu peço desculpas, tava tudo certinho, mas você tem que entender que a minha jurisdição vai até o Brasil. Quando chega na Colômbia, eu não tenho controle do que vai acontecer. Cara, se ali ele já morreu de tiro de um colombiano, imagina o Rio de Janeiro, como é que é a cena? Tudo certinho, bonitinho, atravessa a roupa... Pá! É uma surpresa da vida! É perigoso você dar efeitos sonoros pros músicos, sabe? Uma curiosidade, Alan, tem vários sons, né? É perigoso você dar efeitos sonoros pros músicos, né? Motivos improváveis para desligar o freezer. Ele tinha congelado numa tela. O que não fazer quando acorda antes do amigo na casa dele? Não! 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 Please alerta! artifact entra! O que que é? Filho, seu amigo tá dormindo no banheiro de novo? Era um alarme? Eu achei sensacional, porque você tem um ótimo repertório do Tim Maia, mas o nosso músico colombiano simplesmente... Você conhece quantas músicas do Tim Maia? O que é assim? Uma! Que foi a que você tocou e quando eu tava fazendo? Sabe só essa? E como é que é na Colômbia essa música? Ela se foi... Não, isso é Shakira! Isso é Shakira! Isso não é Shakira? E nunca mais volviou... Não volviou... Essa é Shakira! E ela fala... Essa não é? Isso é Shakira! Pode ser também! Motivos para recusar sanduíche de carne louca em festa! Tá! Ô! Ô, quer um sanduíche de carne louca? Você tá louco? Caraca, como é que ficou? Desculpa! Desculpa, você... O sanduíche, sanduichinho? Será que o dono da festa colombiano não sabe que... Que festa aqui tem carne louca? Você vai não ter essa música? O que ele comeu? Carne louca! Ah, aniversário! Tá mais perto agora! Você vai querer carne louca! Cadê o sanduíche? Quero não, tio, ele comeu! Filho, pega dois pra mim! Eu duvido que eles entrem numa agência bancária! O incenso! Com muito sal e incenso eles conseguem entrar em qualquer lugar! Traidor! Mas vocês estão vendo a beleza da... Desculpa! Tá pegando fogo na agência bancária, é isso que eu tô entendendo? Eu não sei, ele apontou pra mim falando incenso, eu fui descuidado! É a purificação pelo fogo! Eu adoraria saber em qual planeta acontece de um incenso causar um incêndio! Não, esse é um assunto de bastidores, infelizmente eu vou ter que abrir pro público! Vamos aí! Tamo pra isso! Mas... Eu sempre insisto pro Andrés não botar fogo nos cenários! A pessoa entra com um incenso aceso numa agência... É churrasco no Bradesco, é isso? Não, que você precisa pré-aquecer o fogo... Já tá pré-aquecido, já tá marinado? Não falta, vamos botar e esperar mais um tempo... Não falta mais nada, não é possível isso! Não falta mais nada! Eu vou colocar... Tá pegando fogo! E se a missão tripulada pra Marte fosse só com brasileiros? A ideia de você ter um cartão pra você, filho, é pra você saber a importância do dinheiro! Chegou a fatura... Não, não é bonitinho não, tô dando uma bronca! A fatura chegou e eu pergunto... Boa! E a minha pergunta é... Você tem 3.900 reais pra pagar essa fatura? Eu tenho! Prove! Comissão! 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 Me mostra o seu olerite, o seu comprovante de salário, eu quero ver quanto você tá tirando! 540 reais! Mas em quatro meses... Vai ser um valor maior, eu vou poder pagar, papai... Não! E além disso, por causa dessa fatura, vou ter que cortar a despesa! Músico, desculpa, você... O que não fazer quando encontra dinheiro no chão? O que não fazer quando encontra dinheiro no chão? Não! Ele só apontou pra falar! Não pode apontar! Já tá a peneira! Já tá a peneira! Já tá a peneira! O que aconteceu com tantos tiros, Andrés, Giraldo? São infinitos! Tem vários! É da Colômbia, né? Andrés... À vontade! É da Colômbia! É da Colômbia! Eu não consigo... Se protege! Eu estou tão errado aqui no de fogos! Ele ainda está vivo! Não, ele ainda está vivo! Como não quebrar o silêncio na sala de espera do dentista? Relaxa, é um espírito! Falta um segundo! Obrigado! Fim de jogo, senhoras e senhores! Passar de palmas! O que aconteceu com a nossa campainha? A nossa campainha não tem relógio e ela foi embora. Ó, ela morreu! É, gente... Campainha... Você tocou nossos corações! Metade das pessoas nunca ouviu essa música, vocês são velhos! Não, peraí, quem não conhece a Barato da Vizinha, levanta a mão. Quem nunca ouviu essa música? Ah, agora vocês... O pior atirador do mundo! Eita porra! E Andres, a metralhadora é Lembranças da Colômbia, é isso? É... Achei fofo! Muito bem! Saxofone, ok! Então, Elidio, você vai ter que morrer de saxofone! Obrigado, meu ingresso da direita veio o banho também, com licença. Dei a volta no corredor aqui... Pera, eu tô ligando pro médico! Eu vou guardar! Nossa, tá na espera, tá tocando uma música linda! Que música tá tocando? Ai meu Deus, tocando a melodia mortal! Propagandas Improváveis para Arroz Hum... Esse cheirinho é o novo arroz São Francisco! Hum... Gostoso... Saboroso... Macio... 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 Cacete! Orfolato chinês! O Evandro será um piloto de avião rapper! Número 2! E aí, professor, pode perguntar? Mas aperta bem o cinto que já vamos decolar! Número 2! Manda aí. Manda aí... A minha pergunta é simples, dá pra você desligar o seu playback ali enquanto eu falo? Uma lente divergente é uma lente pra que tipo de defeito de visão? Um, dois, três, quatro... Lente divergente é aquela que não vê a gente, tá ligado, professor? Não vê a gente da perifa, não vê só aqui de cima do onde eu tô! Então a gente vê a gente que é diferente, é diferente ver gente que é divergente Então a lente que não é divergente é a lente de aumento... Sacou? De um baterista? Mas eu faço todo o som da bateria aqui no violão! Eu duvido! Pelo amor de Deus, cara! Ouve aqui, ó! Peraí, eu botei uma distorção de guitarra na minha bateria! Eu também preciso desse trabalho! Ninguém vai entrar, que é de ouro! O que vai entrar de ouro? E se a gente vendesse um violão desse? Imagina, imagina! Ó, toca sozinho esse! O que foi isso? Que foi isso? Aplausos